Opa, salve dogs! Então vamos nessa, vamos ver como que instala mods no jogo Stray. Já digo de antemão que é bem fácil instalar mods em relação a outros jogos que você tem por aí no jogo Stray, é bem tranquilo de instalar. Selecionei dois mods pra gente instalar um, depois remover e instalar o outro, tá? Selecionei aí esse gato Sushi, que ele é um gato preto muito bonito, e esse Happy Puppy aí, ó, um cachorro, aparentemente aí da raça Bulldog francês, não sei, aparentemente sim. A gente vai colocar ele lá também pra ver como é que vai ficar ele no lugar do gato. Então vamos lá, você vai precisar ir no site Nexus Mods e também fazer o cadastro nesse site. O cadastro nesse site é simples, é confiável, pode ficar tranquilo que esse site eu já utilizo ele há muitos anos e não tem erro. Logo vai te dar aqui essa opção de clicar aqui, ó, em manual pra fazer o download. Aqui você vai clicar em slow download, vai aguardar aí uns 5 segundos mais ou menos e já vai baixar o arquivo que também é pequeno e é bem rápido de baixar. Já tenho ele aqui, tudo que a gente precisa fazer agora é ir lá na pasta do jogo. Você precisa saber onde você instalou o seu jogo e ir lá na pasta principal dele. A partir da pasta principal do jogo Stray, você vai vir aqui em hk__project, depois vai entrar aqui nessa pasta chamada content, depois entra na pasta chamada pax, depois simplesmente você vai abrir aí com um descompactador de arquivo da sua preferência, eu uso o winrar e vou colocar aqui esse arquivo chamado hk__project-windows-noeditor-happypuppy.pack. É o único arquivo que tem dentro do que a gente baixou, no caso esse é o cachorro. Você vai simplesmente copiar esse arquivo pra pasta pax. Eu vou arrastar e soltar aqui dentro da pasta pax e já vai estar copiado lá o arquivo. Depois disso, não precisa fazer mais nada, é só abrir o jogo e testar o seu mod. Lembrando que se você quiser remover ele daqui, você simplesmente dá um delete, remove ele da pasta e o mod já vai estar desinstalado e vai voltar o gato ao normal. Vamos lá dar uma testada agora então. Prontinho, já cheguei aqui dentro do jogo e olha isso minha gente. É um cachorro no lugar do gato, ficou bem feito hein, ficou legal hein. Muito boa a movimentação, as orelhinhas. Eu acho que isso é um bulldog francês mesmo hein. Muito doido galera, é mais divertido até, mais engraçado do que legal esse mod, eu não sei, não sei, tô na dúvida se ele é legal ou se ele é engraçado. Vamos fazer essa parte com esse cachorro. Vou curtir hein, não sei se eu terminaria o jogo todo com esse cachorro, mas eu curti hein. Ele tem movimentação de gato, que que é isso? É um cachorro híbrido. Vamos nessa aqui, esse cagato aqui. É um cagato galera, ele não é bem um cachorro, ele tem movimentação de um gato. Mas diverte e é o que importa. Minha nossa senhora, parece também uma vaca holandesa, não sei, tô na dúvida, que que é isso? Vou ficar com o cagato mesmo hein. Opa, não é que não cagato, sai daqui. Vamos nessa, vamos nessa, vamos correr aqui. Vamos ver aqui as próximas acontecências pelo menos. Curti hein, curti o cagato. Cagato é bom. Ah, é, deixa quieto. Vamo lá. Bem divertido esses mods galera. Esses bichinhos, parecem uns carrapatos gigantes. Até eu já não entendi esses bichos, mas vou entender. Um dia, quem sabe. Bora cagato, dá seu elástico aí. Faz seu salto aí, mostra que você é... Olha só velho. Ele também, ah é, não, mas o cagato também foca sim. É galera, esse é o cagato, vou jogar com ele hein, ele é divertido hein. Vou jogar com ele um bom, um bom, um bom tempo aí. Vamos testar o gato preto agora, vou colocar o gato preto lá pra gente ver como é que é. Ele late, sou, não é bem um cagato não, tá mais pro cachorro mesmo. Legal, legal, curti, curti. Vamos ver o gato preto galera, vamos ver o gato preto como é que ele fica. Vamos lá então, baixar aqui o gato preto, o gato sushi. Mesma coisa lá, clicou em manual, slow download, não tem erro, muito fácil. Tá, já estou aqui com o arquivo baixado. Tudo que a gente vai fazer é voltar lá na pasta PAX e vai tirar o cachorro muito louco, o cagato. Dá um delete aqui, cuidado pra não apagar o outro arquivo do jogo, tá. Muita atenção aí nessa parte. E vamos colocar lá o sushi, já estou aqui com o arquivo baixado. Vamos fazer a mesma coisa, soltar aqui dentro pra copiar esse arquivo aqui pra pasta PAX. Prontinho, é só ir lá no jogo e testar novamente. Já cheguei aqui dentro do jogo galera. Aí tá o gatão preto, muito bonito. Curti demais esse gatão preto, muito bonito, hein. Apesar que o cagato ele é bem divertido também, hein. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui com o cagato. Não, com o gato preto. Muito legal esse gato preto, curti demais. Muito louco mesmo. Vou terminar esse jogo com o gato preto, hein. Muito massa. No caso de eu encontrar algum mod bem legal que ele tenha uma instalação mais difícil, mais complicada, eu trago um tutorial específico sobre esse mod, tá. Até então é muito simples, todos os mods eles se comportam dessa forma. Você coloca lá na pasta PAX ou retira de lá e já vai estar instalado ou desinstalado o seu mod. Espero ter ajudado. Aquele abraço e tchau.